Vou contar uma história que aconteceu comigo. Conta. Ainda quando eu era pequena, no edifício que eu morava lá, em Marau, na outra cidade que eu morava, a minha amiga mais velha foi ficar comigo com o meu irmão, porque eu acho que meus pais tinham saído, eu não lembro muito bem o que eles fizeram. Aí a gente tinha mania de mexer nos livros do meu pai, mexer nos livros que tinha na estante e tal, e para pegar esses livros era no corredor. Daí eu peguei o livro mais sinistro que tinha em casa, que até hoje eu não sei que fim deu. Era um livro que tu pode imaginar com coisas sinistras. E eu estava sentada com eles lá na sala lendo esse livro. Eu acho que até sei como é que não tinha escondido o livro, porque a gente era criança. Aí eu estava lendo e o meu óculos quebrou nessa parte aqui. A gente saiu morrendo de medo lá. O livro. De coisas ocultas, assim, esse livro. E ele tinha, assim, tipo, você chegou a ler? Eu não lembro que história que eu li, mas só que era uma coisa oculta, muito oculta. E daí eu estava com o óculos e o óculos quebrou na hora. Daí a gente deixou o livro de lado lá. Esse livro aí que você falou me lembra muito aquele filme, A Morte do Demônio, né? Também que as pessoas lêem um livro que é oculto. Eu não conheço esse filme aí, mas deve... Assiste que também vai ter continuação. Vai sair A Morte do Demônio e a Ressurreição. Então, aí essas pessoas desse filme... É a mesma coisa, tipo, eles acham um livro, só que esse livro é oculto. E eles começam a ler. E o livro já é sinistro porque ele é feito de pele, de humano. Ele é feito de pele. E eles começam a ler e se invocam um demônio lá. Um demônio bem perigoso mesmo lá. Mas me lembrou. Porque, tipo assim, por isso que eu falo, gente... Ô, Marisa, você acha um livro... Não leia, pelo amor de Deus. Não, mas é que tu é criança, né? Na época eu era criança. Tu acha um livro desses, com a capa preta. E chamando a atenção, dizendo... Me leia, me leia, me leia. Aí a minha amiga pegou e a gente começou a ler as histórias. Mas daí, numa certa história, quebrou o óculos, né? Do nada, assim. E o óculos era novo. É fo... Só que o ruim é que a criança é muito... É curiosa. É muito curiosa. A criança, ela quer achar... Tipo, ver, quer mexer. Quer descobrir o que é não sei o que. É aí que a gente se fode, assim, entendeu? É aí que a gente se fode. Porque a gente quer descobrir as coisas que não é pra se descobrir. Entendeu? Imagina, gente. Imagina. Aqui, perto de casa, bem pertinho de casa... Depois da antiga prefeitura... Tem uma casa amarela com uma escadaria do lado. Aí, a minha amiga, que Deus eu tenha, porque ela já partiu... Contou pra mim que uma vez ela tava subindo a escada... E no meio... Eu acho que bem no meio da escada surgiu uma mão, assim... Tentando pegar ela. E ela saiu correndo, né? O que aconteceu comigo? Mas com ela, aconteceu. Eu tenho medo. Mano, é que eu não sei aonde tá... A minha mãe tinha me mandado umas coisas que tinham acontecido com ela... Só que agora eu não vou conseguir pegar. Mas, tipo, eram umas histórias bem sinistras mesmo que a minha mãe tinha me mandado. Tanto que eu tinha ficado até com medo das coisas que ela tinha mandado no áudio lá... Que ela falou que ela tinha presenciado. O que a minha mãe, ela fala que ela já falou com os espíritos, né? E eu tenho medo. Eu vejo os espíritos, mas eu não tenho coragem de conversar com eles. Eu também não tenho coragem. A presença, que já te contei... É um que... Né? Que tu sabe quem é. Eu consigo conversar com ela. Mas, tipo... Sentindo a presença. Às vezes, faz carinho no braço. Isso tudo. Mas... É de boa. Porque é uma coisa boa, né? É de boa. É isso que se... Obrigado.